Galera, vou tirar aqui rapidinho, viu gente, que a gente continua atendendo de máscara e vamos continuar Enquanto a pandemia não passar, estamos aqui, esperamos todos vocês com consciência Estamos operando com a pesca normal, turismo de pesca, né, vocês têm acompanhado Pesca esportiva, pesca dos peixes que podem ser pescados Amanhã vamos ter uma pesca esportiva na dica de final de semana, espero todos vocês lá Gente, época de Natal, época da gente também começar a selecionar alguns presentes Algumas coisas para vocês darem de presente para os seus entes queridos, né E no meio disso, algumas ofertas que o Piapara separou para todos vocês Vamos lá, grande oferta da semana, linha Top Fishing Olha a cor dela, é multifilamento, 4 fios, 4 fios, 020, 028 e 023, seu nome em grano, né Temos aí uma quantidade razoável que dá para atender porque o preço é bom Somente de quinta agora, até a próxima quinta, quem falar que viu na oferta da semana R$ 25,00, 100 metros de linha multifilamento Preço muito bacana, está na hora de você aproveitar Pode fazer o seu Pix aí e deixar ela reservada, está tranquilo O Piapara leva lá para dentro e guarda Eu quero dois rolos, Piapara, vou fazer um Pix aí Já fez o Pix para o comercial, Piapara fica guardado para você vir aqui Porque às vezes não compensa mandar pelo correio E fica guardadinho aqui, você não perde a oferta Então, oferta da semana, linha Top Fishing, multifilamento Na cor verde, 28-23020, tem aqui Vamos partir agora para a parte de presente, né Presente, informações dadas para vocês se situarem Que presente pode dar e as novidades que existem no mercado Olha essa lanterna aí, ó Né, uma lanterna tática Olha o tamanho da lanterna De um lado é lanterna, né E olha o outro lado aqui, gente Que surpresa, quem gosta de colecionar Quem gosta de ter uma lanterna tática Está aí a hora e a vez Ou para dar de presente naquele amigo oculto, né Olha, toda de ferro Super lanterna, né E ela aqui é também aquele quebra-vidro, né Que é bem tática mesmo, usado pela polícia Está aqui, ó Um carregador de casa e de carro Uma grande ideia para vocês É acima de 100 reais um pouquinho a coisa Olha que faquinha Magnífica também Para quem gosta de colecionar Olha aí que maravilha Olha o cabo disso Uma grande ideia também Óbre o preço aqui, ó É 99 reais Uma grande ideia de presente de Natal também, ó Muito legal Uma grande ideia de presente de Natal Olha como é que vai embalado esse óculos Que qualidade total Express Óculos polarizado Na faixa de 200 reais Qualidade absoluta Garantia da lente Garantia do espelhado E vai numa embalagem super arrojada, ó Express é óculos de qualidade Tem aqui no comercial Piapara Uma outra, né Possibilidade de presente para vocês Galera, isso aqui Está vendendo muito, né Todo mundo sabe, né São os palheiros Palheiros, né Com forro por baixo Os forros coloridos, ó Super versátil Super na moda Tanto na pescaria Quanto ir para a praia Esse aqui tem um preço de mercado livre Aqui no comercial Piapara Apenas 38 reais Várias estampas e vários modelos, né Desse palheiro forrado Super oferta aqui no comercial Piapara Galera Temos aí as churrasqueiras Que eu já falei Quem me acompanha no Instagram aí Temos as churrasqueiras, né Abafo Toda inox, né Galera, lembrando aí o pessoal Que está vindo passar, né Final de ano, Natal Aí no seu rancho Ou na sua casa aqui dentro da cidade Que é igual um rancho, né E tem piscina O comercial Piapara tem todos os produtos de piscina, né Desde o cloro, sulfato de alumínio O estabilizador de pH O clarificante Agora conta também com a mangueira Para fazer, para sugar as sujeiras, né Aquele aspirador, né O aspirador tem aqui no comercial Piapara Tem a peneira para tirar aquela sujeira por cima Tem o cabo Então estão bem completos Tem uma linha de segmentos legais Que a gente deu uma inovada esse ano Tem pandeiro para você fazer aquela reunião Entre família Para tocar aquele pandeirinho Com distanciamento lá no seu rancho Tem corda de sisal que chegou Vários outros produtos Vamos lá agora para uma oferta Nós estamos alternando Entre produtos e oferta Oferta da semana Olha aí que maleta legal Para você dar de presente, ó Um estojo Esta aqui Está com super preço Super bacana É da Otone, né Essa maleta aqui É muito cara aí no mercado Está por R$199 É a cereja do bolo Só tem uma peça Viu, galera Só tem uma peça R$199 É a maleta de pesca da Otone Só tem uma peça Se você quiser Faz o seu pix aí Manda separar ela E vem buscar Ou a gente despacha também Uma outra super novidade Quem acompanha a gente aí no Instagram Já viu, não? São as luminárias de barco Olha aí que legal Elas pregam na lateral do barco, né Para quem gosta de pescar curvir na noite Olha a claridade disso É de LED Né A gente fez uma conversão aí Para o carregador de bateria Mas é ligada na bateria, né Mas ali foi feita uma conversão Para você que tem um rancho aí numa ilha Isso aqui é muito econômico Não acaba a bateria de jeito nenhum LED consome muito pouco E tem um super preço nessa semana aí Da oferta da semana 139 reais É a lamparina de LED Para colocar ou no barco Ou nos ranchos, né Para quem possui um rancho aí Tem bateria Muito legal Show de ofertas Show de produtos A loja está lotada de oportunidades para vocês Estão esperando vocês aqui Oferta da semana Volta na outra semana Se Deus quiser Valeu, galera!